O Ministério Público Estadual investiga se há relação entre a remoção de moradores de favelas e o lançamento de empreendimentos imobiliários na região da Água Espraiada, na zona sul da cidade. A repórter Fernanda Azevedo está próxima a uma dessas favelas e tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Estela. Boa noite a todos. São vários inquéritos abertos pela promotoria de habitação do Ministério Público de São Paulo que investigam a remoção de famílias que vivem em favelas e a suposta relação dessas retiradas com a especulação imobiliária, a valorização das áreas do entorno. Segundo o promotor Maurício Ribeiro Lopes, só aqui na região da Avenida Jornalista Roberto Marim, 8.500 famílias moradoras de favelas serão removidas por causa das obras do projeto Águas Espraiadas, que inclui a construção da linha 17 Ouro do metrô, o monotrilho. O projeto da Prefeitura diz que haverá a construção de 4 mil unidades de moradia para famílias aqui da região. O que o Ministério Público quer saber é o que será feito com as outras 4.500 famílias que vivem aqui. Segundo o promotor, há indícios de que essas famílias estão sendo expulsas para regiões mais periféricas da cidade, criando novos bolsões de pobreza. O Ministério Público também investiga incêndios em favelas aqui da capital, como por exemplo, incêndio da favela do Jardim Alba e da favela do Moinho. O Ministério Público também quer saber se esses fatos têm relação com a especulação imobiliária. A produção do jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo, que ainda não soube dizer se o município já foi notificado dessas ações do Ministério Público. Estela, obrigada Fernanda pelas suas informações.